O que que é isso? Não tem a barca, são que fazem o músculo largo, certo? Depois de morte. Tem burro? Não. Toda a minha vida eu nunca vi isso aqui não, ó. Olha lá, vocês acham que tem algum macaco lá? Olha lá, não tem não, ó. Ó. A corda lá em cima, ó. Ó, pai, corre aqui, corre aqui, tia. Vem cá. Vem cá, pra você ver a roca mexer depois de morte. Ah. E esse gai acorda, né? Que ela tá mexendo e eu recebo. Tá avançando o gai da árvore. Não, mas qual que ela tá morrendo? Você tá doido, é? Tô doido não. Tá. Quer sair na filmagem também? Ah, você é filmagem. Não, 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 pessoal. Nunca teve isso, meu Deus. Foi cata. Mas todos os anos faz isso? Nunca vi. Sério? Toda a minha vida eu nunca vi isso. Cadê já? Dá um visto hoje, eu vou lá, mano. Dibá, vem cá. Corre. Corre, Dibá. Você nunca vi isso, pai. Tá bom, né? Eu acho que não vai parar.